E agora sim, já estamos a receber esta aí é a marcha do grupo Boa Cidade de Vinha Leste, a freguesia de... Na freguesia de Langeosa do Dão. Aí estão eles, ouçam muitos, reparem. A freguesia de Langeosa do Dão, que já nos tem habituado a várias associações a participarem nestas marchas e esta não foge à regra, já que podemos desde já adiantar são quase, quase uma centena de marchantes. A coreografia é de Elsa Cruz. O guarda-roupa é feito pela própria Cidade de Vinha Leste, é uma participação coletiva, sendo os sadrinhos Maria de Mouros e o seu neto João. Esta marcha, para além de ter um número significativo de marchantes, eles estão de todas as idades, desde os mais pequeninos aos menos jovens. Aí está a associação, o grupo cultural, criativo e desportivo com a Cidade de Vinha Leste e não deixamos de observar que estes arcos são constituídos por árvores, provavelmente ou por asseguramente pinheiros, a simbolizarem os oros e negros. Exatamente. A Cidade de Vinha Leste 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL